No Brasil, estima-se que mais de 15 milhões de pessoas jogam vôlei regularmente. Além de ser um esporte versátil, praticado em quadras e até mesmo na areia, é uma prática extremamente popular entre homens e mulheres. Neste final de semana, a Associação dos Amigos do Vôleibol de Pato Branco realizou o segundo campeonato. A competição, embora não faça parte de nenhum calendário oficial do esporte, movimenta Pato Branco. Neste final de semana, foram mais de 200 pessoas utilizando a estrutura da cidade de Pato Branco para participar do campeonato entre atletas, comissão técnica e a famíria, que vem para prestigiar quem entra em quadra. Está crescendo muito o vôleibol na nossa região, principalmente Pato Branco. E hoje a associação Vôlei Entre Amigos Pato Branco está trazendo para a segunda, vez, esse torneio. Aumentou muito o nível técnico do torneio e está crescendo cada vez mais. O vôlei sobe ao pódio também fora de quadra, sendo a modalidade que mais atrai fãs na internet. Os números impressionam. 96 milhões de pessoas se declaram fãs, o que representa 87% dos brasileiros internautas com mais de 18 anos. Edenilson Batistella destaca que o vôlei é mais uma atividade para movimentar a cidade. A cidade não tem nada expressivo, então acho que nos unimos justamente para fazer isso, para alavancar, para fazer o esporte crescer, ser reconhecido. Acho muito importante. É categoria de base, adulto. Se a gente não começar, tem que começar para algum lugar. A gente vai se ajudando e vai fazendo. Comun-, bueno... Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau.